Candidato, o tema é infraestrutura. A malha viária de Roraima é de aproximadamente 10 mil quilômetros, segundo informações da Secretaria Estadual de Infraestrutura. 8 mil quilômetros são de estradas vicinais. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, realizada no ano passado, aponta que dos 1.146 quilômetros de estradas pavimentadas, avaliados, 42,5% apresentavam algum tipo de problema. Conforme a pesquisa, essa situação aumenta o custo do transporte em torno de 28,9%, o que reflete na competitividade e no preço dos produtos. A situação das vicinais é bem pior e afeta diretamente a economia de Roraima proveniente da agropecuária. Ao longo dos anos, a população percebe que o Estado se esquiva de manter as vicinais trafegáveis, alegando que a responsabilidade por elas é das prefeituras. Se o senhor for eleito, vai manter esse jogo de empurra, empurra, empurra pela manutenção, conservação e pavimentação das vicinais? Obrigado pela pergunta. Eu sendo eleito, primeira coisa eu quero saber dos bilhões que o ex-senador disse aqui, Hudson Leite. E quero dizer, na sequência, que essa fome, se temos 46% passando fome hoje, nós só temos que responsabilizar uma pessoa que não está naquela cadeira ali, que deveria estar ali, que está governando esse Estado. Antônio Denário, você é uma vergonha para o meu Estado. Você colocou, segundo o dado do Getúlio Vargas da Fundação, 46% da população na pobreza. Por quê? Porque você não investiu em estrada, você não fez ponte, você utilizou os bilhões que, segundo o colega candidato disse, que veio para Roraima, você desviou junto com a sua classe política, e eu sendo governador, eu vou fazer diferente, vou fazer uma auditoria e vou pegar o restante do dinheiro, se deixar, porque você está na rua comprando voto, contratando pessoas, manipulando os dados, você está sendo uma vergonha para o meu Estado. Se você ainda deixar alguns centavos, mesmo que você não deixar, eu vou fazer um planejamento de reestruturar esse Estado. Eu vou asfaltar as vicinais, vou recuperar as que tiver que recuperar, vou junto ao governo federal asfaltar a 174, que é a competência do governo federal, vou melhorar a infraestrutura dos interiores e vou dar dignidade ao homem do campo. Mas para isso também, você meu amigo, homem do campo, você dos interiores, você da cidade, chega de ser enganado por esse governo corrupto, que só desviou e roubou o dinheiro do povo. Agora é hora da mudança, é o 12, é o Juraci, nós temos que tirar essa quadrilha que está em Roraima e colocando você na pobreza. Hoje você está nessa situação, culpa desse governo.